Oi gente, tudo bom? Meu nome é Clarice, eu tenho 22 anos e eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu me casei em dezembro com meu esposo, Joe, e ele é americano. Desde então eu tenho morado aqui em Springfield. E inclusive eu tive que fazer o visto K1, que é o visto de noiva. E eu achei que seria bem legal compartilhar com vocês aqui sobre a minha experiência, como é que foi. Muita gente me perguntou no Instagram, então eu acho que ia ser bem legal compartilhar com vocês. Mas a principal razão de eu criar esse canal é pra compartilhar com vocês, principalmente a minha família e amigos, o meu dia a dia, pra vocês poderem fazer parte um pouco mais do meu dia a dia. O que a gente almoça, o que a gente janta, a cultura americana. E principalmente, eu ia falar shopping, principalmente comprinhas também. Porque eu gosto muito de ir pro Target, ir no shopping, e as coisas aqui são muito mais baratas do que no Brasil. Então se você vier pra gente dos Estados Unidos e tiver interesse de ver mais ou menos o preço das coisas, também eu vou compartilhar isso com vocês. E por último, nós vamos nos mudar, pra quem não sabe ainda. A gente vai se mudar daqui a um mês. E eu achei que ia ser bem legal criar o canal agora, que eu posso fazer pra vocês uns vlogs da nossa mudança, da nossa nova cidade, dessa nova fase, na verdade, da nossa vida. E eu vou contar também pra vocês seu trabalho, seu estudo, o que eu faço da minha vida, o que o meu esposo faz. E eu vou fazer também um tour no nosso apartamento atual, pra vocês verem. E eu espero que vocês curtam muito o canal. Se você quiser me seguir no Instagram, eu vou colocar aqui embaixo. E lá eu faço várias stories também, compartilho umas fotos e tal. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos, família, com o pessoal da igreja. E é isso aí, gente. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho